DIVA ANA VOTIO CLASSIC CICLACI ON THE BIG DAY Existiram vários moços Que me pedirão a mão E se estou a aceitar O sol tudo és tu Meu juramento é te amar Fidelidade é muito mais De coração, meu coração Eu desceria escolher você Continua, continuo, o que te la ué 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 Malupo na kino tifelia Murimaka un tifelia Niwe Oi, não vai lhe como é que se encheu a Inche a caia o que te vene que in tifa Oi, eu malupe lá Uh, uh, um, o que te la ué Meu juramento é te amar Ítima, cu De coração, meu coração Eu dizeria escolher você 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 Eu dizeria escolher você